Ei, meu Deus, ei, ei, me fazem isso. ...direito, e eu quero voltar a nós e quero falar um pouco de cabinda. De cabinda, sim, falar um pouco de cabinda. Nós estivemos aqui a última vez e dizia eu, conversámos com muita gente. E nós prometemos aqui que íamos defender um estatuto para cabinda. E aquilo que nós tínhamos conversado com as elites durante os dias que estivemos aqui foi que os cabindas deviam ser auscultados para definir os limites desse estatuto. Deviam ser ouvidos, porque antes de nós virmos para aqui, nós tínhamos feito uma intervenção em Luanda onde nós defendemos a autonomia para a cabinda. Nós defendemos a autonomia para a cabinda. Mas quando chegámos, houve muita gente da sociedade que nos criticou porque nós não devíamos ter dito que defendíamos a autonomia sem antes conversar com os naturais. devíamos primeiro ouvir e só depois anunciar. Ok, tomamos boa nota. Tomamos boa nota. Mas nós estamos de novo a atualizar as diversas opiniões na pluralidade cabinda. E eu quero deixar aqui, de forma muito clara, o mesmo compromisso, mas agora para ser materializado em breve, de que nós vamos pedir, vamos levar à Assembleia Nacional uma proposta de autonomia para a cabinda. Uma proposta de autonomia. As mãos no ano! 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 Viva a autonomia! Viva a autonomia! Viva a autonomia! Viva a negociação nacional! Viva a negociação nacional! Viva! Mas eu volto a frisar. Que tipo de autonomia? É a pergunta que muitos fazem. Que tipo de autonomia? Esta autonomia deve ser aquela que saia de uma negociação verdadeira, sincera e transparente. Não uma negociação imposta, porque isso não é diálogo. É de um verdadeiro diálogo. E nós vamos a escutar para fazer a proposta e vamos ver quem é que a vai negar ou quem é que vai andar com ela para frente. Vamos ver. Por um negócio! 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 E o ano vamos! Da sua especificidade! Já voltou? Vamos ter calma! Já temos voz de novo! Então dizer que não deve ser um problema para nós. Nós devemos saber ouvir a ansiedade do povo. Nós também sabemos que a ansiedade de muitos dos que aqui estão também não é autonomia. É outra realidade. É mentira ou é verdade? É verdade! Mas também sabemos que devemos andar com a dimensão da nossa perna. Você não deve andar com uma dimensão de um passo muito maior do que aquele que é o teu próprio passo. Porque você pode tropeçar e cair. É mentira ou é verdade? Mas é necessário virar a página desta Angola pobre. Sem direitos, é necessário virar definitivamente essa página. E isso está cada dia mais provado. Precisa de uma nova liderança, Pangola. Precisa de uma nova liderança. Acorda cedo Põe o pé na estrada Deixa o filho em casa Com a alma a vontade De voltar pra casa Quando chega a praça